Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou numa loja muito interessante. Eu pensei antes de gravar, porque eu falei assim, ah, eu vou lá só pra conhecer, se for interessante eu gravo. Mas eu entrei, eu bati o olho e falei, eu preciso gravar. Mas antes de eu começar a falar sobre essa loja, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo e já deixa o seu like pra ajudar. O nome dessa loja é Hobby Lobby e tem tudo, tudo. Ela é quase igual a TJ Maxx, né, que é uma lojinha que tem muita coisa, tem desde roupa, acessório, coisa pra casa, comida. Só que eu acho que eu gostei mais dela, dessa aqui, eu achei muito bonitinha e tem muito mais coisa pra oferecer pra gente. E eu vou mostrar um pouquinho, algumas seções pra vocês. Vou mostrar menos a minha cara, né, porque vocês querem ver as coisas, então eu vou mostrar bastante as coisinhas com vocês, tá bom? Vem comigo. Vou no fundo ir aqui a parte de crafts, onde eu vou começar a mostrar pra vocês. Eu mostrei pra vocês a Michael's também, em um dos vídeos anteriores, só que eu acho que aqui tem muito mais opção e talvez até seja mais barato, né? Mas olha só, esses papéis aqui, ó, por exemplo, pra quem gosta de fazer scrapbook, né, pra você fazer desenhos, colar foto, né? E é muito bonitinho. Esses daqui são bem fofinhos, ó, olha, de abelhinha, de dinossauro, olha esse aqui, gente, de lhamas, alpacas, não sei qual dos dois. Olha esses daqui de coraçãozinho, confete, olha isso, gente, olha esse de melancia, que gracinha. Olha isso, olha isso, eu amei. E aí tem vários tipos, ó, olha esse aqui, ai, que coisa linda esse aqui, bem Estados Unidos, adorei, gente, que lindo. Olha esse aqui, ai, olha esse de Natal, gente, boneco de neve, olha, que gracinha. Ai, gente, é muito fofo. Temos unicórnio, sereia, é muito lindo, assim, tem uma variedade muito grande. E, ó, aqui, por exemplo, todos os produtos estão com 50% de desconto, né? Deixa eu ver se tem aqui o preço deles, pra vocês terem uma ideia de quanto custa um. Não tem aqui. Deixa eu ver se eu encontro em algum lugar. E aí eu deixo pra vocês, eu falo pra vocês quanto que tá o preço deles, mas olha o tanto que tem aqui. É tudo isso, gente. E temos aqui uns especiais, ó, com glitter. Olha só, esse aqui é mais durinho, né, pra fazer scrapbook, fica muito legal. É muito interessante. Nossa, eu amei. Olha esses aqui, ó, um pouquinho mais transparentes. Que gracinha. Adorei. E aqui do outro lado, temos caixinhas, né, organizadoras, pra quem gosta. Eu quero comprar um organizador aqui, assim, olha que bonitinho esses aqui. Eu quero comprar um, assim, nesse estilo, ó, pra organizar minhas maquiagens em casa, sabe? Ó, bem desse jeito, assim, mais ou menos. Mas ainda vou ver, né? Mas aqui temos organizadores. Essa aqui, definitivamente, é uma das minhas partes favoritas. Olha esses durex decorativos, pra quem gosta de decorar super caderno. O que é o meu tipo. É muito lindo. Olha isso aqui. Gente, pelo amor de Deus, que coisa mais linda. E tem de tudo quanto é estação, ó. Natal. Thanksgiving. Isso aqui, né, aqui, ó, tem 4 de julho e tal. Isso aqui, acho que é verão. Temos Páscoa aqui, ó. St. Patrick's Day, Valentine's Day. Esse aqui de antes não dá pra ver o que... Ah, dá pra ver aqui atrás, ó. Ó, New Year's Eve, né? Ano novo. Mas, assim, é pra você poder usar quando você quiser. Olha esse aqui. Esse aqui são temas variados, né? E esse aqui também. Eu achei a coisa mais linda. E aí tem esses aqui individuais, que são mais com glitter, né? Fosco. Tem outras formas aqui, ó. São bem bonitinhos. E aqui a gente tem aqueles strass, né? Que são aquelas pedrinhas pra fazer decoração. Tem gente que gosta de usar com maquiagem, né? Isso é muito legal, gente. Ó, essa é a caneta pra você poder pegar, né? Com mais facilidade. E na ponta dela tem um grudizinho pra você conseguir tirar ele com facilidade do plástico. Agora, olha esses aqui prontos pra você só tirar e colar. Onde você quiser. Que coisa mais linda, gente. R$2,99 cada um. Aí temos aqui, ó, em tamanhos maiores. E tem várias opções. Olha esses aqui que bonitinhos. Ai, gente, ó, letras. Que fofura. E aí aqui a gente tem os adesivos, né? Que aí você escolhe o que você quer. Tem borboleta, tem cachorro, tem bichinho, tem de letra, tem de mensagem motivacional. Tem de tudo. Tudo, 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 tudo. Olha que lindo esse daqui de mar. Conchas. Muito fofinho, né? Deixa eu mostrar do outro lado aqui. A gente já tem aqueles adesivos que são 3D, né? Que ele não é só liso. Olha isso aqui, gente. Que bonitinho. Isso aqui tá bem cara de pomo de ouro, na verdade, né? Mas olha só que graça. E aí tem por regiões aqui, por exemplo. É dividido bem bonito. Essa aqui, ó. É bem cara de Canadá, né? Colorado. E aí tem algumas outras regiões, né? Aqui, ó. Temos de lugares, ó. London, Nova York, Tennessee, Texas. Olha que bonitinho. Flórida, Colorado, meu sonho da vida. Havaí. Olha isso, gente. Aqui no máximo. Olha isso aqui de formatura, gente. Isso é um adesivo, tá? Só pra vocês entenderem como o pessoal gosta dessas coisinhas. Que bonitinho. Aí tem aqui, ó. De outras cores, ó. Que legal. Olha esse de patinha de urso. Muito fofo. Não é? E aí tem várias coisas aqui, ó. Aranha. Coisinha de Thanksgiving. Tem esses bichinhos aqui também. É muito bonitinho. Muito, muito, muito bonitinho. Aí aqui, ó. Tem alguns personagens, né? Disney. Marvel, DC. E aqui tem letras. Muito legal, né, gente? Agora eu vou ali pra uma sessão diferente pra mostrar pra vocês. Aqui minha tia Kipira. Pra quem... Minha tia no Brasil. A Rosinha. Pra quem gosta de tricô, crochê, essas coisas assim. Tem, acho que, uns cinco corredores aqui. Só de vários tipos de lã, né? Então tem muita coisa aqui. Então, olha só. Ó, quem gosta disso e fica doido nesses corredores. Esse aqui é um só. Temos acessórios pra casa também, gente. Ó, pra quem faz bolos, que é confeiteiro. Tem aqui os suportes pra bolo. Tem aqui as forminhas de cupcake, forma pra bolo normal, né? Tem tudo. Olha essas daqui, tudo rosa. Gente, tem uma forminha de silicone em formato de unicórnio. Olha isso. R$ 9,99. E aí tem todas essas aqui, ó. Bem bonitinhas. Olha só esses números aqui. Que fofo. E tem tudo aqui também pra festinha, ó. Sacolinhas pra presentes, né? As forminhas de cupcake. Tudo aqui de decoração, ó. Que bonitinho. Aqui temos a parte dos confeitos, né? Olha, gente. Ai, olha isso. Esse flamingo. Olha essa bola de basquete. Gente, ai, gente, a bola de futebol americano. Ai, que que é isso? Muito lindo. Coraçãozinho. Olha. Ai, gente, olha esses bichinhos. Coisa mais linda. Temos aqui o icing, né? Que é aquela... É aquele creminho branco que a gente usa na casinha, no gingerbread house também. Pra deixar mais durinho e pra poder grudar algumas partes, né? E aí tem tudo isso. E tem aqui os confeitos pra você decorar suas comidinhas. Temos os corantes. Olha só. Aqui tá tudo bem rosinha, né? Vocês já puderam perceber aí. Mas eu gostei bastante, ó. Forminhas pra você fazer, biscoitinhos. Muito legal. Olha esses quadros, gente. Que bonito. Olha que legal isso aqui. É uma placa pra você poder colocar do Star Wars na parede de casa. Eu adorei. E aí tem todos esses, ó. Olha esse aqui do Darth Vader, gente. Que lindo. Amei. Olha esse da Marvel. Ai. Baby Yoda. Que gracinha, gente. Que gracinha. Olha esse do Spider-Man. Que legal. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo, gente. Tô mostrando, assim, as partes mais interessantes e que eu mais gostei aqui da loja. Tem muita coisa pra casa. Vocês podem ver aqui também, atrás de mim. Tem espelhos. Tem muita coisa. É muita, muita, muita coisa nessa loja. Mas pra não ficar muito comprido, eu vou mostrar as partes mais essenciais e que eu mais gostei pra vocês. Temos livros pra crianças também aqui. E várias coisinhas pra fazer atividades com elas. A gente, como a tia, costuma comprar as coisas pra gente fazer atividade com as crianças da igreja aqui nessa loja. E uma curiosidade bem interessante. Essa loja toca só música cristã. Vende várias coisinhas, né? Mesmo não sendo elas com tema cristão. Mas elas só tocam música cristã aqui dentro. Achei Dorbos, mas achei Funkos. Poucos, mas achei. Olha só. E aqui temos alguns brinquedos também. Temos aqui alguns surpresas, né? Saquinhos. Esse aqui é do Star Wars. Podem ver esses bonequinhos aqui. Né? Temos pelúcias também. Olha que baby Yoda bonitinho, gente. Olha esse aqui. Ah, é um cofre, gente. Olha só. É um cofre. Que bonitinho. Temos ele também, Funko Pop. E temos um corredor só pra quem gosta de pintura, ó. Pincéis, tintas. E aqui tem as diversas telas. Olha só. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas de casa. E aqui é o que me deixa doida. Apesar de não gostar de rosa, eu acho esses acessórios muito fofos. Olha esse espelho que eu super teria na minha casa. Maravilhoso. E aí, olha esse banquinho. Que coisa linda, gente. E aqui, olha só esses quadrinhos. Essas almofadas. Olha esse lixinho, gente. Olha isso. Só que assim, tem muito cara de bebê, né? Mas é muito fofinho. Olha só. Pra um quartinho de menininha. Que coisa mais linda, gente. Aqui uma vibe mais nude, né? Mas bem bonito. Olha só. Amei as cores também e o estilo. Olha só. Pra quartinho de bebê também. Se você vai fazer um quartinho estilo zoológico, olha só. Que fofura. Zoológico, barra natureza. Muito fofo. Essa é a parte que eu vou ter na minha casa. Quadro de gatinhos. E olha isso aqui, marca a página, gente. Ai, Deus. Olha isso, gente. Olha, descanso de colher de cozinha. Nossa. Ai, perfeito. Acho que uma das coisas que eu mais gostei dessa loja foi essa parte aqui. Eu achei que eles dividiram muito legal os temas. Olha isso aqui. Isso aqui é muito cara. Das regiões aqui de montanhas. Né? Assim. Colorado. Né? E eu só lembro do Colorado. Gente, porque o Colorado é um lugar que eu sonho em conhecer. E eu amo guaxinim. Olha isso. Perfeito. E... Se bem que Maine também, né? E principalmente o alce, que é comum lá. Né? Maine eu já fui. Eu tinha visto aqui nos Estados Unidos e a gente foi pra Maine. Mas enfim, muito legal. Aí, olha essa aqui, ó. Essa aqui é bem cara de Cape Cod. Daqui mesmo, né? Aqui é uma região de tubarões e leões marinhos. No verão, muito leão marinho aparece pra cá. Então, por isso, surge muito tubarão branco aqui. Né? Mas não são em todas as praias. São algumas praias específicas. Aí, aqui tem coisas de pesca, né? Mas eu gostei muito dessa parte aqui, que é muito cara de Massachusetts mesmo. Que... Olha ali também, que bonitinho. Deixa eu mostrar aqui a outra parte pra vocês. Olha aqui, ó. Tudo de flamenguinho, verão. Temos mais coisinhas de praia. E aqui, ó, de sereia. Que gracinha, gente. Que fofinho. Olha que graça. E temos mais quadro. Eu queria esse aqui. Só que não cabe tudo na mala. Eu acho que é assim. Acho que a solução é eu ficar, né, gente? Eu ficar porque eu consigo comprar tudo. Quem me dera. Agora, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu amei. Ó, coisa de decoração de casa. Olha essa poltroninha. Olha só essas pequenininhas aqui, gente. Olha isso. Isso aqui é muito pra quarto de criança, né? Mas ali do outro lado eu vou tentar filmar pra vocês. Aqui tem umas coisinhas de casa, ó. Cozinha. Né? Muitos acessórios. Olha aqui que legal. Bem coloridinho. Olha isso pra fazer cupcake, gente. Ó, as forninhas mini cupcakes, né? Tem esses aqui pequenininhos. E tem esse no tamanho normal. Mas essa forninha é de silicone, né? Essa espátula aqui também é de silicone. E achei bem bonitinha. Ai, aqui tem alguns paninhos. Olha que legal. Essa luva de tubarão. Ó, de flamingo. E aí eu vou mostrar ali do outro lado pra vocês um... Eles montaram meio que um cenáriozinho, bem pequenininho, com aquela poltroninha. Olha que coisa linda. Eu já imagino assim, o meu apartamentinho, um lugar lindo. Com essas duas poltroninhas. Olha essa mesinha, gente. Pelo amor de Deus. Olha. Essa poltrona aqui, ó. Ó o valor dela. A mesinha. R$70,00. E esse iluminadorzinho, ó. Essa lumináriazinha. R$80,00. Que é uma árvore. Eu acho que ela seria, né, representando a flor de cerejeira, né? Só não tá rosinha, ela é transparente. Mas é bem parecida. E eu achei a coisa mais linda. Muita decoração já pra St. Patrick's Day. Eu vou fazer uma make pro Insta. E aí, eu já comprei algumas coisinhas pra fazer. Olha só quanta coisa bonitinha também. Que legal, gente. Tem já muita coisa de Páscoa aqui. E aqui não é como um ovo de chocolate, né? Aqui é ovinho com brinquedinho dentro. Com qualquer outro docinho, né? Ou simplesmente só uma caçinha, uma caça aos ovos, né? Esses aqui, por exemplo, não tem nada. Mas aí você coloca lá pras crianças procurarem, né? E aí isso aqui é uma parte, né? Porque ali, ó, tem um corredor de coisas de Páscoa. Vou mostrar pra vocês. Aqui temos vários ovinhos. Ó, esse daqui, bem grandão. Né? Bastante coisinha de decoração. Aqui tem coisas pra casa. Plaquinhas pra você colocar no jardim. Olha só que legal. Pra você colocar na porta, né? A guirlanda não é só no Natal. É na Páscoa também. Olha só que bonitinho o formato de coelho, gente. Olha só. Essas cores de Páscoa aqui são lindas. Ovinhos pras crianças decorarem também. Olha só, gente. Quanta coisinha linda. Tem também várias opções aqui de bíblias. Olha aqui a bíblia em ação. Bíblia da mulher. Bíblia normal. Tem várias coisas também cristãs aqui, né? E elas já ficam bem na frente da loja aqui. Infantil. Aqui tem caderninhos, notas. Bem bonitinho. E esse foi o tour, gente. Terminei. Falar pra vocês. Hoje em dia tá gostoso. Não é um livro insuportável. Tá bem bom. E eu espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é a loja, tá? E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.